Você vai ver hoje no E aí, Doutor? Como descobrir se você tem labirintite? Isso é um teste que a gente faz para ver se a pessoa tem fase acuda de labirintite. Veja também o que fazer para acabar com as cãibras. Faz alongamento na hora da cãibra. Está doendo muito, cuidado, porque se você for alongar, você pode romper o músculo. Novas esperanças para quem sofre de enxaqueca. O doutor foi tão forte que eu não sabia de onde era. Eu não podia ver luz, cheiros me incomodavam demais. Está começando o E aí, Doutor? Doutor Antônio Spreuser, clínico geral e médico de família. Apresenta agora o E aí, Doutor? Boa tarde a todos vocês que querem aprender dicas de como viver mais e melhor. Hoje você vai ver que não precisa de muito para levar uma vida mais saudável. Agora não tem mais desculpa para não tirar suas dúvidas. Você pode entrar em contato conosco de várias maneiras. O Walter ligou para a gente pelo nosso portal de voz e fez a seguinte pergunta. O Walter pode apresentar algum risco, sim. Toda hérnia diagnosticada precisa de cirurgia. Ou você pode correr o risco de alguma alça do intestino entrar pelo buraco da hérnia e não conseguir sair. Esse problema é chamado de hérnia encarcerada e, em muitos casos, precisa ser operado com urgência. Situações como carregar peso, tosse crônica e outras podem favorecer o encarceramento. Não se esqueça, para ter a sua pergunta respondida aqui no programa, deixe o seu nome, cidade e o estado de onde você está falando. Eu queria saber aqui da plateia quem tem alguma pergunta. Vamos ver quem é. Você que levantou a mão, você foi muito rápido. Boa tarde. Qual o seu nome? Boa tarde, eu sou o Alex. Alex. Quando eu assou o meu nariz, o meu olho esquerdo, ele começa a lacrimejar. E aí o pessoal até brinca comigo, falando que eu estou chorando e não é isso, né? E eu queria saber se isso é sério. Existe um ducto, um canal, que liga o olho no nariz. O que acontece? Muitas vezes, quando você assou o nariz com muita força, esse tubo, esse canalzinho, ele pode se romper. E aí o que acontece? Toda vez que você vai espirrar, vai assuar, o seu olho vai sentir um grande entumecimento. Ele pode até inchar e sair muita água. Você tem que procurar um otorrino, porque o que acontece? Às vezes você tem um desvio de septo. Às vezes você pegou uma sinusite, uma infecção, inflamação, e esse canalzinho ficou danificado. Procure um otorrino para ver isso. Mas isso realmente pode acontecer. Isso não é piada, não. Ok? Bem, temos uma pergunta sobre espinhas. Fala, Vinícius. E aí, doutor? É verdade que nervosismo dá espinha? Existe, sim, esse mecanismo. E esse mecanismo não é totalmente desconhecido. Mas a teoria mais aceita é que o estresse aumenta a atividade das glândulas sebáceas, que são responsáveis pela oleosidade da pele, causando piora da acne. Portanto, evite espinhas tendo uma vida sem estresse. Tem muita gente mandando dúvidas por e-mail, como a Bruna de Pirapetinga, lá em Minas Gerais. Vamos ver. A Bruna pergunta, o que pode acontecer quando se detecta o baço inchado? Ô Bruna, existem inúmeras doenças que podem cursar com aumento do baço, chamado esplenomegalia. As causas mais comuns são problemas hematológicos e infecção. O paciente pode estar muitas vezes com queda de plaquetas ou discreta anemia. Portanto, o médico indicado para iniciar a investigação é o hematologista. Participe você também do nosso programa pelo r7.com.br. Receba no seu celular dicas de boa alimentação e saúde e faça parte do nosso clube de texto. É só enviar as letras DR para 22030. Obrigado. Você já sentiu tudo rodando ao seu redor? Uma sensação que parece que você vai cair da cadeira se não se segurar firme? Essa sensação é horrível. E lembra sabe o quê? Uma labirintite. É uma ilusão de movimento que causa muito desconforto, como o que fizemos aqui. Para explicar melhor esse problema, eu conto com o nosso assistente do dia de hoje, Allen, da Família Lima. Allen, tudo bem? Tudo bem. Prazer em tê-lo aqui hoje, viu, Allen? Prazer é meu, boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Boa tarde. Com muitos shows por aí, não? Todo final de semana com a Família Lima. Todo fim de semana? Como é que você aguenta? Não prepara o físico bom, né? Tem que malhar, né? Também sigo os teus conselhos. O Allen, conta pra gente. Vocês viajam? Viajamos. Sobe em montanha, desce em montanha. Vocês já tiveram... E como? Já tiveram labirintite alguma vez? Olha, labirintite especificamente eu acho que não. Que não? Mas eu sofro, eu tenho alguns problemas. Por exemplo, andar no banco de trás do carro, sem prestar atenção no trânsito, eu fico tonto, né? Ótimo. Você é a pessoa certa pra estar comigo hoje. Sabe por quê? Você sabe o que é o labirinto? Fica dentro do ouvido, né? Fica dentro do ouvido. Então a gente vai ver aqui agora o ouvido. Olha, aqui é a orelha, que a gente chama de pavilhão auditivo externo. Aqui é o ouvido médio. E aqui é o ouvido interno. Você falou que o labirinto fica no ouvido. Mas aonde ele fica aí? Você sabe identificar? Olha, boa pergunta. Mas eu vou te ajudar. Seria aqui? Olha só que coisa interessante. Aqui é o teu tímpano, ó. Sim. Eu vou tirar o tímpano do lugar. Aqui o som entra por aqui, bate aqui, e esse aqui é o tímpano. É uma membrana, é uma pele que fica aqui, tá vendo? Aqui tem os ossinhos, que são os três ossos. Aqui, tá vendo esses três ossinhos? Eles são a bigorna, o martelo, e todos esses três ossinhos, eles ajudam o som bater nesse lugar aqui, que eu vou tirar agora, tá? Só pra você ver. Aqui, ó. Esse é o aparelho chamado labirinto. Esse aqui. Tem o líquido dentro dele? Isso. Esse aqui é a cóclea. E a cóclea, Alan, ela é responsável pela tua audição. Aqui, ó, a cóclea. E esse é o vestíbulo, ou o aparelho vestibular, que é o responsável pelo nosso equilíbrio. E olha que coisa interessante. A audição e o equilíbrio estão próximos um do outro. E aqui você tem o nervo. Tá vendo essa coisa amarela? Esse nervo que vai pro cérebro. Esse nervo é o nervo auditivo, ou o nervo coclear, que leva as informações pro nosso cérebro. Essa informação vem aqui pra esses vestíbulos. Aqui dentro é o labirinto. E o labirinto... Por isso que se chama labirinto, porque ele é um labirinto mesmo. Então, o que que acontece? Todo o movimento que você faz, Alan, vai direto a informação pro cérebro, e o cérebro tem uma visão nítida do que tá acontecendo. Você aceita fazer um teste comigo? Claro. É? Uma consulta de graça. Assim é bom, né? Com certeza. Vocês aí de casa, vocês podem fazer esse teste, mas também com pessoas perto, porque muitas vezes vocês podem cair no chão. O Alan tá aqui comigo, eu vou fazer um teste nele, Alan, por favor. Aqui a gente tem essa maca, eu vou pedir pra você deitar de barriga pra cima, olhando pro teto. Isso. Olha o que ele fez. Ele tava em pé. O cérebro do Alan sabe que ele tava em pé, mas agora ele deitou. Esse movimento de abaixar em quem tem labirintite não é muito problema. Mas agora, quando eu falar pra ele, levanta, Alan. Deita outra vez. Levanta. Agora tá fazendo abdominal. Deita. E levanta. Pode pôr as pernas pra lá. Você sentiu alguma coisa? Não, só. Alguma contura? Nada, né? Em pessoas que têm labirintite, essa manobra que eu fiz nele agora vai fazer com que a pessoa fique imediatamente muito tonta. E às vezes com vontade até de vomitar. Outra coisa interessante, você vai atravessar uma rua, não vai? Você olha pra direita, olha pra esquerda. Olha pra direita, olha pra esquerda. Faz essa manobra. Mais uma vez. Mais uma vez. Pode parar. Teve tontura? Não. Essa é outra manobra que a gente faz pra diagnosticar labirintite. Olha, rápido pra direita, rápido pra esquerda, rápido pra direita. Mas você viu, você não teve nada. Ainda bem. Você não teve... Ainda bem. Além, você pensa que acabou por aí? Não acabou. Porque agora vai piorar um pouquinho mais. Vamos lá. Vamos ver se você tem realmente predisposição à labirintite. Ai, meu Deus. Você vai fazer esse movimento pra mim, Além. Você vai tentar andar. Tá vendo essa linha aqui? Uhum. Essa faixa marrom? Você vai tentar, ó. Primeiro, assim. Como eu tô fazendo. Tá bom? Pode ir lá. Ah, sem venda? Tranquilo, hein? Sem estresse. Vai lá. Opa. Não. Você olha pra frente. Sem problema, né? Por enquanto. Agora vai começar a piorar a sua vida. Vamos lá. Tá, vamos lá. Eu vou colocar uma venda nos olhos do Alan. Eu tô aqui do seu lado pra não acontecer nada. Lembra da linha? Acho que sim. Pode tentar andar normalmente em linha reta. Vamos lá. Você tem muito... Opa, saiu fora um pouquinho. Eu senti. Tá ótimo. Agora vai piorar a sua vida um pouco mais. Vem, volta. Vamos voltar. Até agora você não tem sinais de labirintite. O que você vai fazer agora, Alan? Você vai andar na frente dos pés. Pé ante pé. Isso. Agora eu quero ver. Coladinho. Eu vou tirar minha mão de você, vai. Nossa, que difícil. Isso é um teste que a gente faz pra ver se a pessoa tem fase acuda de labirintite. Só que agora vai piorar um pouquinho mais ainda. Tá bom. Você vai colocar as mãos nos ouvidos, na cabeça, atrás da nuca. Aí. Atrás aqui. Bem assim. E agora você vai andar pé ante pé devagar. Coladinho? Coladinho. Coladinho. Vai lá. Eu tô aqui do teu lado. Esse é um teste que nós e os neurologistas fazem no consultório para diagnosticar equilíbrio, hipotálamo, mas principalmente, olha só onde é que ele tá agora. Pode tirar a venda e olhar onde é que você tá. Não tá tão ruim assim. Então, o Alan, ele não é uma pessoa que tem uma predisposição a ter a labirintite. Porque quem tem, como ele faz isso, a pessoa fica completamente, parece que tá bêbada. Sai fora do lugar. Porque o labirinto é que leva informação pro teu cérebro da o que está acontecendo. Bem, nós fizemos várias experiências e tenho certeza de que você quer saber o que acontece no nosso corpo quando você tem labirintite, né? Olha o que acontece. Aqui é o labirinto, tá vendo? Inflama isso daqui. O cérebro, a hora que essa informação vier aqui pro meu cérebro ou aqui pra cima com esses nervos, a informação do cérebro vai tá toda defasada, vai tá toda alterada. A imagem não é igual e a tua posição também não é igual. Então, isso faz com que você queira criar uma posição e até achar aquela posição normal. Crise da labirintite, ela pode durar horas, dias ou até uma semana, se você não procurar ajuda. E a dica do nosso programa é, teve labirintite, vá seu médico. Eu vou pedir, Alan, pra você tirar o teu tênis. O Alan agora vai subir num colchão inflável. Pode subir aqui e ficar no meio pra mim. Aí. Olha o que você vai fazer. Eu vou ficar aqui pra você ver que manobras que você pode treinar o teu cérebro pra evitar que você tenha labirintite. São exercícios de equilíbrio. Por exemplo, dobra um pouquinho uma perna e faz isso aqui. Ó. Assim. Isso. Segura um pouco. Agora, com o mesmo movimento, você faz isso aqui, ó. Olha lá. Vocês em casa podem fazer isso, ó. Eu tô treinando o meu equilíbrio. Difícil pra caramba. Pode. É difícil, eu sei. Mas agora com a outra perna, Alan. Dobra, põe o pé. Vocês estão rindo aí, né? Vou botar onde vocês é que vou rindo mesmo, hein? Agora vem pra cá, ó. Lá pra trás. Devagar. Vocês em casa podem fazer isso também. Esses são exercícios que a gente chama de pró-proceptivos. Eu sabia. Que aumentam o equilíbrio. Outro exercício bom desse daqui é esse aqui, por exemplo. Você dá uns saltos. Pode dar uns saltinhos. Depois para numa posição. Para numa posição. Aí segura. Aí. Pode segurar aí. Agora levanta uma perna só e fica abaixado com a outra. Nossa. Isso tá pior que musculação. Aí. Outro pé agora. Todo mundo tá rindo. Parece lutador de somor. Excelente. Muito bom. Sabe o que que é, Alen? Agora é difícil, mas em casa fazendo e treinando, o seu cérebro começa a ficar mais forte, entre aspas. E se você gosta de jogar bola, vem comigo aqui um pouco. Gustavo, o Filipão me... Você é bom de basquete? Não. Olha um outro exercício aqui, ó. Quer ver? Você fica aqui. Eu vou te jogar essa bola, mas você vai pegar uma mão só. Eu vou jogar, você vai fazer isso aqui. Joga pra mim e eu pego aqui, tá? Uma mão só. Vamos ver. Vamos ver. Outra vez. E agora não tem ninguém pra você jogar. Você faz isso aqui, ó. Ó. Vai? Você mesmo. Vai lá. Um. Mais pra cima. Aí. Esses exercícios que as pessoas fazem pra equilibrar coisas, é muito bom pro teu cérebro e pro labirinto ficarem cada vez mais fortes. Praticar atividade física é muito importante, pra você ficar mais leve e ter mais resistência. Evite o consumo de cigarro, cafeína e álcool. Alen, como é que eu vou te agradecer? Poxa, é um prazer que foi tudo meu estar aqui porque eu te acompanho já. Muito obrigado. Às vezes tem umas aulas aqui de dança, é muito divertido. O Ivan Santos dá algumas aulas aqui. Esse é uma figura. É, é um grande prazer. Alen, obrigado outra vez. Sucesso. Sucesso. Obrigado. Dor de cabeça é definitivamente uma inimiga do povo brasileiro. Cerca de 7% das pessoas passam mais dias com dor de cabeça do que sem ela. Esses números colocam o Brasil no ranking dos países que mais sofrem com esse incômodo. Um tipo crônico de dor de cabeça tem tirado a rotina de 15% dos brasileiros. Não dá pra trabalhar, sair de casa e até sair do quarto. Eu estou falando da enxaqueca. A doença é crônica, ou seja, não tem cura e quando aparece não tem hora certa pra ir embora, podendo durar de duas até 48 horas. A enxaqueca é mais comum entre as mulheres e em pessoas com histórico da doença na família. Quem também é uma vítima da enxaqueca é a Andresa Pires Vieira, que sofre com esse problema há 3 anos. Andresa, seja bem-vinda. Obrigada. Tudo bem? Tudo bom. Andresa, como é que surgiu esse problema em você? Eu sempre tive algumas dores de cabeça, mas era considerado dores normais ou coisa de criança, aquela coisa de... é manha. Em 2008, que eu tive uma crise forte, que eu fui para um atendimento... Quer dizer, há 3 anos atrás. Há 3 anos atrás que eu descobri que era enxaqueca depois de passar por alguns médicos. E, Andresa, para deflagrar essa crise, você passou por algum problema sério na família, algum estresse, alguma doença ou apareceu do nada essa dor mais forte? Nesse período que eu descobri, eu estava no final da faculdade. Então, entrega de TCC, finalização com esse estresse de final de... de conclusão de curso e foi quando... Quer dizer, você estava passando por um estresse mesmo? Estava. Entendi. E hoje, como que você está? Você está melhor? Sim, eu posso considerar que talvez esse tenha sido o meu ano mais tranquilo. Quantos médicos você procurou para dar diagnóstico de enxaqueca? Tá. Quando eu descobri, eu passei por uns dois, até que em seguida eu fui neurologista, que já era da minha mãe. Aí ele pediu até uma tomografia, que era para tirar meio dúvida de mãe mesmo, realmente mostrar que não era. E aí, depois que eu passei nesse neurologista, ele me receitou um medicamento, porque analgésicos já não resolviam mais esses comuns. Entendi. Que aí, foi nesse e eu não voltei mais nenhum outro. Quanto tempo dura ou durou essa crise que você teve, que foi para o pronto atendimento? Ela decorreu a noite inteira, não melhorou. Noite inteira. E eu sei que eu acordei, eu não dormi, eu sei que eu gritava no final, assim, de dor. Desespero. Desespero, porque eu não sabia que era, mudou, foi tão forte que eu não sabia de onde era, não podia ver luz, cheiros me incomodavam demais. Então, foi para o amanhecer, que aí eu fui parar no pronto atendimento, que eu recebi medicação na veia. A enxaqueca é diferente da dor de cabeça comum, porque lateja e dói muito mais. Também é possível notar alterações visuais, como se fosse possível enxergar a aura das coisas, ou até manchas com formatos geométricos e embaçamento da visão. A luz ambiente incomoda muito durante as crises, e a vítima também sente náuseas e enjoo. Um gatilho comum da enxaqueca é o estresse. E o neurologista e meu colega, doutor Mário Pérez, veio nos ajudar a falar sobre a enxaqueca. Doutor Mário, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Como é o senhor? Prazer estar aqui. Prazer, Mário. Doutor Mário, por que o estresse é um fator desencadeante da enxaqueca? A primeira coisa pra gente entender é que o sistema de dor é um sistema de defesa do organismo. Então, não só o estresse, mas qualquer sobrecarga física, mental, pode desencadear uma crise de enxaqueca ou de uma outra dor de cabeça. Por que isso pode deflagrar a enxaqueca? A sobrecarga mental, a preocupação, a ansiedade, a irritabilidade, todos esses aspectos geram uma leitura no organismo de disparo dos sistemas de defesa. Entendi. Então, o nosso cérebro vive sempre neste segundo, sempre no agora. Então, quando você antecipa uma situação do futuro, você passa a viver ela neste instante, mesmo que ela não exista. Por isso que a preocupação é um deflagrador da crise, porque o organismo vai, então, desencadear o sistema de defesa e disparar uma crise de enxaqueca. Eu queria mostrar aqui um cérebro humano. E este cérebro aqui, como a gente está observando, ele está cheio de vasos sanguíneos, como vocês podem ver. E esses vasos sanguíneos, eles têm uma alteração nas pessoas que sofrem enxaqueca. Aqui a gente vai ver esses vasos sanguíneos agora, que estão mais superficiais do que os internos. Mas, doutor Mário vai me ajudar a dizer, eles sofrem uma vasodilatação, e essa dilatação dos vasos dá uma dor muito forte, que pode levar a enxaqueca. Fora isso, como nós todos estamos vendo os músculos que cobrem a cabeça da gente, o crânio da gente, esses músculos todos aqui que vocês estão vendo no couro cabeludo, fazem a musculatura comprimir, piorando muito esses casos. Não é isso, doutor Mário? Exatamente. E também a influência da postura, porque quando a pessoa está mais tensa, ela contrai a musculatura também de trás, normalmente pode anteriorizar, quer dizer, a cabeça vira um pouco mais para frente, e essa musculatura do pescoço, da cervical, fica ainda mais contraída. Então, forma-se um ciclo vicioso. Dor, mais contratura, mais ansiedade, o ânimo cai, as pessoas entram até em depressão, ficam irritadas, cansadas, passam a dormir mal, e uma coisa vai piorando a outra. E para quem não gosta de fazer exercícios físicos, a notícia também não é boa. Os sedentários correm mais risco de sofrer com a enxaqueca. Isso acontece porque a liberação de endorfina no organismo de quem não se exercita é menor. E esse hormônio age como uma espécie de analgésico natural, ajudando a prevenir dores de cabeça. As mulheres, o problema também é muito mais comum. Cerca de um terço das mulheres sofrem de enxaqueca menstrual, que acontece com a queda dos níveis do hormônio estrógeno durante a menstruação. Doutor Mário, o uso de anticoncepcionais, ele favorece o aparecimento ou ele melhora a enxaqueca? Pode acontecer as duas coisas. As duas coisas. Em certas pessoas, o uso do anticoncepcional piora demais. Em relação a hormônios também, na gravidez, a tendência é melhorar. Existem dois tipos de enxaqueca. A crônica, que é quando o doente tem crises frequentes. E a episódica, que não acontece sempre, mas que pode surgir em momentos de estresse e ansiedade, entre outros fatores. O seu tipo de enxaqueca qual é? O crônico ou é aquele episódico? Eu acho que está mais para episódico do que crônico. Doutor Mário, como é que a gente diagnostica enxaqueca, hein? O diagnóstico é clínico, é baseado nas informações que o paciente traz, as perguntas que a gente faz e a gente pode pedir exames complementares, mas o diagnóstico não vem numa tomografia ou em qualquer outro exame. Vem sim na informação que o paciente traz. Então, uma dor que lateja, uma dor que pode vir de um lado, de outro, uma dor de moderada, forte intensidade, pode piorar com a atividade rotineira, ela vem com enjoa, pode apresentar até vômitos, incômodo com a luz, com o barulho, e é uma dor que vai e volta. Doutor Mário, as pessoas que têm dor de cabeça, simplesmente, essas dores de cabeça podem levar a enxaqueca ou não? A dor de cabeça, se ela é pontual, vamos dizer, a pessoa teve uma gripe, teve uma ingesta de bebida alcoólica, se ela não é repetitiva, é pouco provável que ela seja uma cefaleia primária. Além dos medicamentos, você também pode optar por medidas complementares ao tratamento. Atividades físicas leves, exercícios de relaxamento e acupuntura, favorecem a liberação de endorfina no organismo, que vai agir como analgésico para a dor de cabeça. Meditação e yoga também contribuem para tirar o foco da atenção da dor causada pela enxaqueca. Eu queria te convidar, Andresa, você vai comigo até aquela bancada? Tô. Que agora a gente vai ver o que você gosta e o que você não gosta de comer, que pode te dar uma crise e levar a um desconforto. Bom, você falou para a gente que você gosta de chocolate. Muito. Doutor Mário, por que o chocolate pode levar a crise de enxaqueca, hein? O chocolate tem cafeína, tem a gordura, tem o açúcar, tem uma série de coisas, a própria lactose. Mas antes da dor, antes da enxaqueca, ocorre um fenômeno que a gente chama de pródromo, quer dizer, um aviso que a pessoa vai ter a dor. E um dos sintomas é a vontade de comer doce. Na verdade, a crise já está iniciando com a vontade de comer doce. Então o indivíduo come o doce, o chocolate, que é o mais comum, e às vezes se engana que tem uma crise, mas na verdade tem a ver com o pródromo. Já entendi, quer dizer, ele ia ter a crise de qualquer jeito. Ele ia ter a crise de qualquer jeito. Bem, você gosta desses queijos aqui, esses queijos fortes ou não? Se você comer, pode dar crise. Não sei se vai dar, porque eu não como. Não come, né? Não. Então, queijos fortes, o shoyu, você já ouviu falar em shoyu? Já. E se você usar shoyu, também pode dar a crise de enxaqueca, piorar a crise de enxaqueca. Conservas, frios, esses frios aqui que são muito fortes, você gosta? Gosto. Café em excesso. Doutor Mário, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Se no remédio tem cafeína, por que o café pode dar enxaqueca? O café em excesso pode dar. Em excesso. Aquele uso regular no escritório, no trabalho, de segunda a sexta, de muito cafezinho, e de repente, sábado e domingo, não toma nada, existe essa dor da retirada da cafeína. Porque essa dor de cabeça do final de semana pode ser falta da cafeína também. Por exemplo, o uso do álcool. O vinho é pior do que a vodka? O vinho tinto é pior. É pior. E é interessante que a mulher é mais sensível ao vinho tinto do que o homem. Uma receita caseira, não sei se você sabe, é o chá de gengibre. Você gosta? Já tomou? Não me lembro, o senhor também. Se você não se lembra, hoje você vai se lembrar que você é minha convidada. O chá de gengibre tira inflamação e, para a crise de enxaqueca, ele é um poderoso amigo nosso, que a gente pode fazer em casa, você compra o gengibre, faz um chazinho, fresquinho, saúde. E nós desejamos a você boa sorte, que você não tenha mais crises e agradecer a presença do nosso especialista, doutor Mário Pérez. Obrigado, Mário. Muita gente aproveita o final de semana para recuperar o tempo perdido, inclusive para fazer os exercícios que não fez a semana toda. O problema é quando você abusa na intensidade do exercício físico, acaba tendo uma surpresa nada agradável, a cãibra. Hoje você vai aprender a evitar essa visita tão incômoda e, para me ajudar, eu convido a dupla sertaneja, Du e Michel. Sejam bem-vindos. Como é que está essa dupla de sucesso aí, hein? Fala, Michel. Como é que vocês estão? Tudo bem? Graças a Deus. Bom, é o seguinte, vocês, como são jovens, devem praticar bastante esporte, né? Exatamente, exatamente. Cãibra. Hoje o assunto é cãibra. Vocês têm uma ideia do que causa a cãibra? Hoje nós vamos aprender, né? Hoje nós vamos aprender. Mas, olha, de uma ideia geral, a cãibra é uma contratura da musculatura, contrair o músculo, porque às vezes você treina tanto, treina tanto, que teu músculo produz um produto chamado ácido lático. E esse ácido lático, ele age na musculatura e o músculo fica duro, tenso. Mas também tem pessoas, Michel e Edu, que às vezes não se alimentam direito e não se alimentam de coisas importantes para o músculo, para a saúde do músculo, como, por exemplo, magnésio, sódio, potássio. Eu vou testar com vocês o que vocês sabem de cãibra. Então, olha o que vai acontecer. Eu vou ficar daquele lado, vocês vão ficar aqui. Nesse quadro aqui, vão aparecer os números 1, 2, 3 e 4. E vocês vão escolher o número que vocês querem. Vem aqui uma afirmação. E a resposta está aqui na mesa, ó. Quem vai ser o primeiro? Primeira voz. Quem, o Du? O Du vai ser o primeiro? Bom, Du, pode escolher o número. Bom, número 3. Número 3. Vamos ver o que diz o número 3. Essa é a afirmação. Transpiração excessiva por exercício físico. Ou seja, você correu, pedalou, 3, 4 horas. E isso levou você a ter cãibra. As respostas podem ser reposição hídrica, reposição de potássio, reposição de sódio, magnésio e cálcio, alongamento ou ir ao médico fazer algum tipo de exame. Pode falar. Eu acho que tomar um isotônico, eu acho que ajuda bastante, não? Acertou! Acertou. O Du acertou a primeira, tá certo. Reposição hídrica é fundamental com isotônicos, porque os isotônicos já tem sal aqui dentro, sódio, potássio, tem glicose, tem carboidrato um pouco também. E você nunca pode esquecer o seguinte, vai fazer atividade física, começa a repor antes, durante e depois da atividade física. Quem é o próximo? É o Michel. Michel, presta atenção, hein? O seu amigo já foi perfeito. Vamos lá, põe os números na tela, por favor. Pode escolher o número, com exceção do 3, né? 1. Número 1. Vamos ver agora, Michel, o que diz o número 1. Atividade física, sem preparo adequado. O que você escolhe para não ter problema de câimbra aqui? O alongamento. Olha só! Que duplo, hein? Acertou, Michel. O alongamento é muito importante, mas lembra o seguinte, não vai fazer alongamento quando você está frio, porque o alongamento quando você está frio pode romper os músculos também. Anda 5, 10 minutos, quando você estiver mais ou menos quente, aí você pode alongar um pouco, mas tem que alongar no final da atividade física ou no final do dia. Quando você já está cansado, aí alonga com calma, sem pressa. A gente observa muita lesão por alongamento em pessoas que não sabem fazer alongamento direito, o que é muito ruim. Sempre lembrar, tem câimbra, alonga, nunca faz alongamento na hora da câimbra. Está doendo muito, cuidado, porque se você for alongar, você pode romper o músculo naquela hora lá. Outra, você agora é o próximo, né? Vamos lá. Vamos lá? Qual número você escolhe? Número 2. Número 2, vamos ver o que o Du escolheu 2, vamos ver o que diz. Déficit de sais minerais no organismo. Exato. O que você faria aqui para repor sais minerais no organismo? Eu, na verdade, aqui eu escolheria o sódio. E se a gente falar agora o potássio, o sódio e o magnésio e o cálcio, que tal? Ó. Sabe por quê? O músculo, quando ele contrai, ele precisa de potássio. Também não está errado falar que o músculo precisa de sódio, mas também não está errado falar que o músculo precisa de magnésio e cálcio. Então, tenha uma alimentação rica em banana, laranja e, quem sabe o que é isso aqui? Linhaça. Linhaça, parabéns. A linhaça é rica em potássio, assim como a banana e a laranja. Então, tenha uma dieta rica em potássio, tenha uma dieta rica em sódio, sal, por exemplo. Tem pessoas que perdem muito sal na transpiração. E tem até atletas que numa maratona ou numa prova de Ironman tomam pílulas de sal. A gente, quando está perdendo muito sal, você fica todo branco. Se você não repõe o sal numa competição de longa distância, você já começa a ter cãibras no meio da prova. E segura o líquido dentro de você, ajuda a não perder a hidratação. E não esqueça da reposição de magnésio e cálcio. Presentes aonde? Onde tem cálcio? Queijo, iogurtes e magnésio também. E a nossa carne brasileira, que é uma das melhores do mundo. Ó, Michel, a sua vez agora, hein? Vamos lá. Sobrou pra você qual o número mesmo? Vamos ver? É o número 4. Vamos ver o que está atrás do número 4. Doenças vasculares. A gente sabe que existem algumas doenças vasculares que podem dar cãibra. O que você acha nessa mesa que a pessoa precisa fazer pra evitar esse tipo de cãibra quando tem doença vascular? Todos os 5. Todos os 5. Tá certo. Mas uma é primordial. Uma é primordial. Uma é primordial. Quando você tem uma doença vascular. Hídrica, será? Reposição hídrica. Seria? Não. Não. O que você acha, Du? Correndo médico. Tem que correr pro doutor. E você indo ao médico, nós médicos vamos examinar o paciente. Tirar pressão arterial. Ver o pulso como está. Às vezes falta pulso. Quer ver? Dá o teu pulso aqui pra mim. Outro braço, ó. Aqui, ó. Normalmente a gente quando examina o pulso, a gente coloca o dedo aqui, Michel, ó. Eu tô sentindo pulsar a tua artéria. Sim. Eu colocando o meu dedo no teu pé, eu sinto pulsar a artéria do pé. Muitas vezes as pessoas com problema de vascularização não tem pulso. Vai correr, não tem sangue. Cãibra. Problema sério. Então vá ao seu médico e seja examinado. Eu queria saber o seguinte, em qualquer um dos casos, se a cãibra não desaparecer em 15 minutos, o melhor a fazer é fazer compressas de água fria e se dirigir a um atendimento médico. Eu queria saber se vocês entenderam tudo de cãibra hoje. Bastante. Foi uma lição. Foi bom? Porra. Olha, o Iaí Doutor agradece muito a presença de vocês dois. E o que a gente dedica a vocês é sucesso. Um grande abraço, Michel. Deixa eu tirar meu estetoscópio aqui. Du, foi um grande prazer e boa sorte a todos vocês. Obrigado. Sucesso. Obrigado. Valeu. No Brasil, existe uma variedade enorme de frutas e plantas que fazem bem à saúde. Por isso, muitas pessoas têm receitas caseiras que prometem curar algumas doenças. Mas nem sempre essas receitas funcionam de verdade. Por isso, nós fomos às ruas para conhecer algumas curas caseiras. A Daniela Franco tem uma receita para crescer o cabelo. Vamos ver qual é. Doutor Antônio, tem uma coisa muito engraçada que antigamente minha mãe falava para a gente usar e eu e minhas amigas todas fazíamos, que era colocar anticoncepcional dentro do shampoo para crescer cabelo. Hoje em dia, ainda bem que não precisa mais, né? A mulherada vai no cabeleireiro, coloca o cabelário que quer, tira o cabelário que quer. Mas, enfim, na época eu fazia e achava que o meu cabelo crescia. Ô, Daniela, não existe evidência científica que comprove que esse método funciona. Se você tem problemas de queda ou enfraquecimento dos cabelos, é melhor consultar o dermatologista para poder utilizar o tratamento adequado. Pois bem, colocar anticoncepcional no shampoo não vai fazê-lo o cabelo crescer. Portanto, use anticoncepcional apenas para evitar a gravidez, porque essa receita, ó, é uma invenção. Existe uma coisa que eu quero que você se convença de que é importante incorporar na sua rotina. Alguém sabe o que é? É atividade física, qualquer que seja. Por isso, o nosso programa não fica só nas dicas. Aqui nós também suamos a camisa. E para te mostrar que você também pode perder calorias de um jeito simples e fácil, eu convidei a professora Tatiana Saltini para dar uma aula para a gente. Tatiana, seja bem-vinda. Como vai? Tudo bem? O que você trouxe hoje aqui, hein? Bom, hoje a gente trouxe uma coreografia do Michael Jackson. Do Michael Jackson? Do Michael Jackson. Eu vou dançar o Michael Jackson? Vamos ver, né? Eu não, né? Todo mundo aí de casa vai dançar o Michael Jackson. Não vai. Bom, então, eu quero convidar a minha plateia e você aí de casa para se exercitar conosco. Vamos lá. Eu tenho certeza que todo mundo já tentou isso daqui, viu? Eu tenho certeza que todo mundo já tentou isso daqui, viu? Tatiana, que dança, hein? Já esquentei agora. É, então, agora tá pronto. Obrigado a todos vocês. E vocês aí de casa, saibam que atividade física é saúde. Obrigado. O programa de hoje vai ficando por aqui. Mas antes de ir, quero que você se lembre do que dissemos hoje. Pratique exercícios de reabilitação para vencer a labirintite. Evite alimentos que provocam dor de cabeça. Tome chá de gengibre que alivia essas dores. Banana e laranja são ótimas fontes de potássio, por isso, elas evitam as câimbras.